Olá a todos, senhor presidente, meus colegas, assistentes aqui presentes, queridos ouvintes da Capivara FM, todos os meus, boa noite. Gostaria também de desejar boa noite aos internautas interligados aí no blog, deixe-me uma ajuda. Chega, porque é que eu não posso mexer. E hoje eu quero iniciar minha fala usando um pouco a fala dos colegas que falaram aqui semana passada. Nesse momento eu quero me dirigir ao nobre colega de Dom Grandão e até fazer um questionamento aqui com o colega da tribuna. Era uma fala onde ele usou que não precisava nem o vereador, ou seja, o vereador de oposição puxar o saco do prefeito, pois o prefeito já teria escolhido as maçãs para administrar junto com ele. Sr. Adendor Grandão, colega, em momento nenhum eu puxo o saco do senhor gestor Nelso Grandão, mesmo porque sempre tive respeito para o gestor anterior, é o mesmo respeito que tenho aqui ao gestor atual. Mas, ao contrário de alguns vereadores que passam nessa casa, que traz uma intriga pessoal para essa casa, que vem para aqui com essa tribuna com um tom de ódio, com raiva, eu sempre me dirijo aos gestores fazendo uma cobrança. Sempre chamo a atenção, mesmo porque sei que sou um vereador, e nós como vereadores, a única coisa, o poder que nós temos é o poder da voz. Quando chega ao extremo, é uma denúncia ao tribunal, mas que na verdade nós sabemos que pouco essas denúncias são resolvidas. Então, esse tom de voz que eu uso aqui, essa maneira de eu me comportar nessa tribuna, não significa que estarei puxando o saco de nenhum prefeito. Em momento algum, o senhor citou o meu nome, mas o senhor disse que não precisava, vereador nenhum, puxar o saco do prefeito, porque o prefeito já teria escolhido as maçãs para administrar junto com ele, eu me senti no meio desses vereadores que o senhor quis citar. Só esclarecendo para a população que, em momento nenhum, estou aqui para puxar o saco de prefeito nenhum, nem para ajudar nenhum. Mas, não vou mudar meu nome de voz, não vou mudar a maneira de eu me comportar nessa casa, mesmo porque nós, como representantes do povo, temos que ter um respeito e passar um tipo de respeito para a população.